Pois é, já estamos de volta com o JR23, a gente começa falando de esportes para você que está sempre ligado, já pode colocar as imagens na tela para você. Tem Francana no domingo, hein gente? Pois é, a veterana joga contra o Catanduva neste domingão, 10 horas da manhã. Quero ver essas arquibancadas aí, lotadas para apoiar essa equipe da Francana, que tem feito aí uma belíssima campanha durante esse ano, chegando à fase decisiva, faltam só quatro jogos para a Francana garantir o acesso para a Série A3. Por que quatro jogos? São os dois dessa fase quartas de final, aí ela passando mais dois, né, porque é o sistema mata-mata na fase semifinal, chegando na decisão, já está garantido com o acesso. Aí é outra conversa, né? Vai brigar, logicamente, pelo título a equipe da Francana. Mas a meta inicial é para se conseguir uma das duas vagas para a Série A3 do ano que vem. E o jogo, 10 horas da manhã, os ingressos já estão sendo vendidos. Fica aí, é claro, também o convite para você dar o apoio e nós da TV Franca estaremos lá. E aí